E até final de março, a Eletra vai poder injetar na rede mais de 5 mil metros cúbicos de água por dia, beneficiando vários bairros da capital com ligações domiciliárias e também os concelhos de São Domingos e São Lourenço dos Órgãos. A nova desalinizadora já está na fase final de montagem, um processo testemunhado na manhã de hoje pelo primeiro-ministro, que também esteve nos bairros da capital que vão beneficiar deste investimento. Até finais de março, a Eletra vai injetar na rede pública mais 5 mil metros cúbicos de água por dia, minimizando assim os problemas de abastecimento não só na cidade da praia, mas também nos concelhos de São Domingos e São Lourenço dos Órgãos. Uma comitiva liderada pelo primeiro-ministro esteve hoje a inteirar-se do processo de montagem da nova desalinizadora, que já está na fase final. Uma nova desalinizadora, 5 mil metros cúbicos por dia, vai permitir aumentar significativamente a capacidade de produção, mais de um terço daquilo que existe, vai permitir mais ligações a bairros, como Simão Ribeiro, São Paulo, Jamaica, Monte Vermelho, ligações domiciliárias, vai permitir também fazer com que possamos beneficiar São Domingos, São Lourenço dos Órgãos, com maior capacidade de produção de água. A delegação governamental esteve também nos bairros, que irão beneficiar desse novo investimento, com ligações domiciliárias de água. Em Simão Ribeiro, por exemplo, dando voz aos moradores, Jacira manifestou a satisfação não só pela chegada da água ao bairro, mas também por esse troço de estrada, que veio aliviar a vida da população local. Nós, neles, nós éramos, assim, um zon abandonado, não é? Então, queria uma viatura para trazê-lo, não vai fazer como para que está trazê-lo. Igual se não está satisfeito, mas não tem água na rede, não tem estrada, é bem feito, nunca tem nada, era claro. Por acaso, muita espera que aquele trabalho está na continuidade, mas não está bem satisfeito com o trabalho que fazer ali na zona. A mesma satisfação, pelo menos em relação ao abastecimento de água, irão ter brevemente os moradores de Cidadela, que há muitos anos clamam pela solução desse problema. O chefe do governo anunciou um investimento de 110 mil contos para pôr definitivamente um ponto final neste impasse. Eu quero aqui também anunciar que está sendo feito um trabalho que vai iniciar brevemente para podermos resolver um problema que se arrasta já há vários anos, Cidadela, que tem tido certos problemas no abastecimento de água, portanto investimentos em adoção de água, em ramais, para que a água possa chegar em condições da casa das pessoas. A rede está muito deteriorada, vai ser renovada o investimento de cerca de 110 mil contos, que vai ser realizado pela ADS, para podermos dar à praia uma boa solução de abastecimento de água, particularmente a água na casa das pessoas. São ao todo mais de 1.200 famílias, inclusive da Cidadela, a beneficiar deste investimento da ADS, que já tem financiamento garantido, segundo o chefe do governo.